Olha, a história do jacaré, lembram ontem? A história do jacaré que foi contada ao vivo aqui no Balanço Geral pela repórter Aline Aragão. O jacaré que mostramos ontem no programa já foi solto em uma área de reserva ambiental. Após passar por avaliação clínica. E quem vai trazer detalhes sobre a história do jacaré, pra onde ele foi, como é que ele está, é a Aline Aragão, que acompanhou ontem ao vivo aqui no Balanço Geral o resgate do jacaré. A curiosidade é grande, Aline. O jacaré foi pra onde? Como é que ele está? Eu acredito que agora ele esteja bem, porque está no habitat natural, está numa reserva, pra onde ele foi levado. Agora, olha, Fábio, a história que deu bastante repercussão, deu o que falar, essa história do jacaré. Uma informação que a gente apurou um pouco depois, ele estava ali meio imóvel, meio parado, porque a informação é que ele teria comido algo. Inclusive, durante a captura ali, o resgate, que durou 30 minutos, nossa equipe mostrou tudo ao vivo, a gente observou um pouco de sangue na boca, e a gente chegou até a pensar, será que ele se machucou? E o pessoal, não, ali é sangue da presa que ele acabou de comer, por isso que ele estava com a barriga assim um pouco estufada, e por isso que ele estava quietinho ali, tranquilo, só esperando ali aquele momento, foi resgatado, a gente acompanhou tudo, acompanhamos inclusive a ida dele para o CETAS, o centro de triagem de animais silvestres da Adema, que fica ali no parque da cidade. Lá eu conversei com os veterinários, o Daniel Alievi e também com a Catiúcia, que é a coordenadora do CETAS, a informação que o jacaré estava aparentemente saudável, um animal adulto, medindo. Ontem a gente falava qual será o tamanho desse jacaré. Cláudio, pedi ajuda, Cláudio. Tem mais de um metro? Qual o tamanho? Na verdade o bicho tem quase dois metros. Um metro e noventa é o tamanho daquele bichão, pesando aí quase oitenta quilos, pouco mais de setenta quilos, quase oitenta, com um metro e noventa. Veja só, um bicho forte, agressivo também. E aí segundo os veterinários, por não apresentar nenhuma patologia, ele foi avaliado clinicamente, e foi levado então para ser solto em uma área, em uma reserva ambiental no município de Itaporanga. A gente não revela o local, até por conta, a gente sabe que tem predadores, né, de dois pés, predadores humanos, então ele foi solto em uma área de reserva ambiental e acredito sim que agora ele esteja bem, porque está na área dele. Mas foi um fato que repercutiu bastante, um fato bastante curioso. Outra informação que eu pedi também aos veterinários é que se dá para saber se era macho ou fêmea, né, a informação é que não dá. Somente nessa avaliação de olho, né, avaliação clínica, não é possível identificar o sexo do animal, teria que ser feito ou um exame de sexagem ou um DNA para descobrir se se tratava de um jacaré ou de uma jacaroa, Fábio. É isso aí, Aline. Boa notícia. Então daqui a pouco você vai trazer informações aí do Lago da Aparecida, a água já abaixou aí, mas daqui a pouco você vai nos atualizar. Então o jacaré já está no habitat natural dele, já foi devolvido para o habitat natural, que bom e com segurança.